No nosso Minuto Psicológico de hoje, eu quero te trazer a seguinte reflexão. Você pede conselho pra todo mundo antes de tomar uma decisão? Você é aquela pessoa que manda print de conversas, que liga pra todas as amigas pra saber o que elas acham de uma escolha que você precisa fazer? Você liga pras amigas pra saber o que você fala pro seu namorado, o que você manda pro seu paquera? O que você acha de começar a tomar as decisões baseadas no que você acha? Perguntar demais pros outros pode deixar você perdida, porque cada um tem uma ideia. Todo conselho que se dá é baseado na própria experiência. É impossível eu te dar um conselho baseado em você, porque eu não sou você. Eu não sinto como você. Eu não tenho os recursos que você tem pra saber do que você é capaz, o que você tem condições de administrar. Às vezes você tá num relacionamento ruim e você pergunta pra sua amiga, você acha que eu devo terminar? Ela diz, claro, você tem que terminar, esse cara é péssimo. Aí você fala, então eu vou terminar. Só que às vezes você não tem ainda os recursos pra dar conta de um término. E aí você segue o conselho da sua amiga. Ou então a sua amiga tá solteira há muito tempo. E aí ela fala, amiga, ele não é tão ruim assim. Olha, é difícil, viu, namorar. Você vê que eu tô solteira há muito tempo. Se eu fosse você, eu não terminava. Aí você, ah, então tá bom, é verdade. Aí tem gente que ia amar estar no meu lugar, então é melhor eu não terminar. Não tem como você seguir o que os outros estão falando. O que os outros estão falando? Deles. A gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro naturalmente. Então, você precisa aprender a confiar no seu discernimento. Pergunta pra você. O que você acha que deve fazer? Ah, Janda, mas eu fico totalmente perdida. Eu não sei. Eu acho que eu não posso confiar no meu discernimento. Sabe por quê? Porque eu já cometi tanto erro. Eu já fiz tanta bobagem. Eu já me coloquei em tanta situação ruim. Que se eu for perguntar pra mim mesmo o que eu devo fazer, é capaz de eu tomar a pior decisão do mundo. Esse pode ser o motivo de você fazer tantas perguntas pros outros. E se você acha isso, essa é uma informação importante. Olha pra isso. Eu não posso confiar no meu discernimento. Porque eu não me acho madura. Eu não me acho sábia. Eu não me acho inteligente emocionalmente o suficiente pra tomar essa decisão. Então, a sugestão que eu te dou é que você procure terapia pra entender o que aconteceu aí na sua história que não te deu condições de você poder perguntar pra você mesma as coisas que você precisa fazer. Por que você não pode se consultar? O que tá precisando ser ajustado? Realmente pode ser que você precise de um período de orientação pra que você volte aos eixos. Pra que você aprenda ferramentas. Pra que você possa confiar no seu próprio discernimento. Se você pergunta pra todo mundo a vida inteira. Você tem aí mais de 40 anos. Se você ainda não conseguiu ser a pessoa principal da sua vida. Você tá sempre seguindo o que os outros falam. Você precisa mudar isso. Você tem que ter condições de tomar decisões sozinha. Você pode até perguntar pra alguém. Uma opinião ou outra. Alguma coisa que você não conheça muito bem. Mas o padrão tem que ser. Eu sei o que é melhor pra mim. E você só vai conseguir isso se você tiver autoconhecimento. Se você souber quem é você. O que te faz bem. O que te faz mal. O que você não dá conta. Às vezes você sabe que tem que fazer alguma coisa. Mas você fala assim. Não é o meu momento. Eu não tô pronta pra isso. Porque eu me conheço. Só que pra isso você tem que ter intimidade com você. E com o seu funcionamento. Então se você é uma pessoa que pede conselhos demais. Pode ser que você esteja faltando intimidade com você. Então na terapia você tem uma grande chance de desenvolver isso. Então fica aqui a minha sugestão. Tá bom? Se você acha que tem alguém precisando ouvir esse conselho. Talvez esse conselho seja útil pra ela. Pra que ela volte o olhar pra ela mesma. Tá bom? Então compartilha com essa pessoa. Talvez ela goste de ouvir esse conselho. Então eu fico por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.